Onde você tá? Tô na coma, mas tá bem. Bora, bora, bora. Vou pegar um carro aqui. Vou pegar um carro pra mim, tô indo te buscar. Aê, cadê os cara da 17 aí? Que tava na praça? Cadê os cara? Cadê os cara? Não vi, não vi. Ô, paisão, cês tão aí moscando aí, não vi ninguém, mano. Tô aqui, não vi. Tão fazendo rota de ônibus? Ainda? Aê, os mano falou que os cara da 17 tá fazendo rota de busão, viu? Que dá pra pegar esses cara aí na contramão, parça. Então, só que eu amo os que eles estavam... Não, Zalo, cê me deu errado não? Eles não falaram que tão fazendo rota eles? Ok. Eles não falaram que eles que tão fazendo rota não? O que eles eu tenho? Ei. Se pá que é, viu? Esse aqui é o Maranhense. Alô? Oi. Esses dois ônibus aqui tá estranho, mano. Acho que dá pra tentar, tá ligado? Visão, visão. Ei, 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 ei. Vai fechar? Qual foi? Qual foi? Para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí, para aí. Você é da onde? Ah, vai vocês ali, mano. Ah, vai vocês ali, né, mano? Só... Quem é na voz? Hã? 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 Desce aí, para nós. Fazendo um favor. Ah, sabia. Achei um aqui, hein? Cadê teus criantes? Primeiro ponto. Só traiu. Hã? Não, tá você não. Para de mentir. Mentira. Mentira. Nós viu lá, tinha um bocado. Começou pelo errado da mentira. Eu não vi ninguém, não. Nós viu ninguém o quê? Que apagado de louco, rapaz. Nós vai te quebrar aqui mesmo. Passa a calceta, senão nós vai te quebrar aqui mesmo, paizão. Passa a visão. Nós acabou de ver quatro. Eu não sei de quem que é que tá aí, não. Passa a visão. Entra no rádio e pergunta cadê os caras. Cadê tu? Sem muito papo. Tem alguém aí? Pergunta onde tá. Embaixo ou em cima, moleque? Tá onde? Embaixo, ó. Primeira rota do... Primeira rota do busão. Ah, só. No busão também. No busão também? Não, pergunte onde tá. Em que parte da cidade? Não sei que tá. Perigoso esses bichos que tem até ir do GTA, tropa. No posto. Tá? Dá pra aí, ó. Que posto, lerdão. Dá pra aí. Quantos? Quantos? Aonde puxa o busão? Isso. Quantos? Dois. Fala se você precisa conversar com eles aqui, mano. Fala assim, ó. Me espera aí, me espera aí. Fala aí, me espera aí. Me espera aí. Me espera no posto. Quer levar esse cara, mano? Que eu acho que esse bicho aí não vai nem... Tá ligado? Não dá muita coisa, não. Ele vai passar o rádio. Então tira ele daí, é. Desce, 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 desce. Fica com a arma cravada aí na cabeça dele, então. Nós vai lá tentar buscar os outros. Eita. Tá. Tá, marca aí que eu vou ver se os caras tão lá na praia. Se não tiver, eu já passo rádio pra esse malucão aí. Ele tá comigo aqui dentro do carro, Zé, não. Se ele fazer alguma coisa aqui no momento de rádio que ele... Já revistou ele, né? Pra ver se não tá arrumado. Caramba, teu louco acima de nós. Só tem ele, olha. Os caras acabaram de abordar nós ali, né? Pô, você viu? Quatro cabeças. Eles abordaram vocês? Pô, e nada, pô. Você tava dormindo ali, né? Não, mas eles perguntaram quem a gente queria, só. Ele parou pra fora. Então, se pá, tem quatro que tá na maldade, o resto tá fazendo buzão, mano. Eu também acho. É isso mesmo. Esses quatro... É... Pra valer, viu? Tá aqui não, mano. Tá aqui não, mano. Poxa, acho que esse cara mentinha, Zé, não. Manda ele me mandar atualizar aí, Zé, não. E tinha um cara de cabelo do... Pede pra ele atualizar aí, ô, balé. É pra onde? A rota. Pra onde a rota? Aqui, reto, mano. Na direita, na direita. É, tá aqui. É. Que? Pega reto, vai reto, vai reto. Esse cara que vocês deram voz, ele tem cabelo branco? Tem um... Um lance que entrou no sentido PIR, mano. Quase. Eles estão no tequila? Pode ser esse aqui também, velho. O cara passou a calma que eles estão no tequila? Positivo do cara que tá. E você já chegou no tequila? Desce, 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 desce. Desce os quatro, desce os quatro. Cuidado. Ó, ó, ó. É, eu acho que é esse aqui, viu? Eu acho que é esse ônibus aqui, ó. Eles estão... Mecânica, mecânica. Desce os quatro, desce os quatro, desce os quatro. Para aí! O cara acabou por passar a calma que tá... O cara acabou por passar a calma que tá... O cara acabou por passar a calma que tá... O cara acabou por passar a calma que tá... O cara acabou por passar a calma que tá... Ó, nós deu voz. Os cara não quer parar e nem quer descer do bagulho. Eles não... Não, viu, BK? O segurança tá lá também, nesse ônibus. A atira não que deram pra? Pita, tem nenhum. Polícia aqui na mecânica. Aí, aí. Aí, então nós tiramos nós. Virou... Desce, meu mano. Nós tá mandando. Paizão, desce do bagulho, irmão. É o quê? Manda calar a boca de novo. Manda calar a boca de novo. Manda calar a boca. Manda calar a boca pra ver se eu não vou dar um tiro na sua cabeça. Desce os cinco do ônibus. Desce os cinco do ônibus. Cês tão me tirando, mano? Cês tão pagando de otário no bagulho, ô Ramelão? Cês tão perguntando quem é, pô? Quer pagar de engraçadão ou comediante? Ramelão. Vacilão. Bora, bora, bora. Só vaza, só vaza. Esses bichos é engraçadão, mano. Quer ser... Quer ser engraçadão. Aonde tá? Esses caras do Embrasa, mano. E aí? Relaxa. A última loca era a Life. E agora? Não tem que atualizar de não, mano. Compara aqui. Mano, ele tá fazendo desfiado. Ele vai descer aqui, né? Tá ligado? Usar um bia. Ele pega de aço aí pra esquerda, tá ligado, né? Passa bem por aqui da Life. É aqui, velho. Boné, faz o seguinte, mano. Talvez, como esse bicho aí tava trabalhando... É bom até deixar ele tá ali... Ah! Chama, 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 chama. Tá aqui na Life. Eles mesmo. Eles mesmo. Vai, desce todo mundo. Sabe a bomba aí. Vai, vai, vai. Achamos quatro aqui. Acho que ele tá armado não, mano. Life, 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 life. Acho que eu drogado. Desce aí, vamos trocar uma ideia. Desce aí, vamos trocar uma ideia. Desce aí, vamos trocar uma ideia. Na boinha. Desce aí, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia aí na moralzinha. Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí. Desce aí, rapaziada. Vamos trocar uma ideia. Desce aí. Tá aqui na Life. Na Life. Atrás da Life. Foi, eu vou atrás da Life. Chegamos. Dropei, hein? Ninguém, pô. Querendo ou não, nós não vamos poder matar esses caras porque eles estavam trabalhando, tá ligado? Não pode nem dar mais. É. Não pode nem dar mais. Acho que ele não tem problema não, tá ligado? Agora matar, roubar... Não, tá. Vamos trocar uma ideia com eles e boa. Qual é o caô que tá tendo aí? Não. Tá. Qual é o caô que tá tendo com vocês aí, meus mano? Encosta ali. Fica ali, mano. Fica lá de boassa lá, mano. Eu não sei. Os caras aí tão falando que vocês deram voz neles aí mais cedo. Qual é da fita? Vocês tão procurando perreco aí desde cedo. Pois é. Então, deixa eu falar, mano. Pois é. Primeiramente, eu não sei se vocês tão lembrado. Aconteceu um bagulho lá na... Na quebrada lá que vocês tão dizendo que é de vocês. Nós falou pra ir lá no bagulho do Lester lá. Cês meteram o louco. Vai dar fita aí, rapaziada. Então, mano. Nós tamo lá no gueto, tá ligado? Tamo tomando conta de lá. Daí como? Minha filha logo falou pra mim que foi os caras lá de vocês. Querer entrar lá na casa não sei de quem. Tio de não sei de quem. Aí era pra entrar só um. Aí foi querer entrar todo mundo. Lá, tipo, meio que virando bagunça lá. E tu tá ligado porque gerou a trocação aí, né? Que vocês foi emocionada e pôcou dos meus. Cê tá ciente disso aí, né? Tô ciente, pô. Mas tipo, como? Não entra todo mundo, tá ligado? A mesma coisa que subir lá na favela de vocês. Você não tá certo também de lá, né, mano? A mesma aparata. Aí, mina. Aí, mina. O bagulho lá tá dizendo que é de vocês? Tá dizendo que é de vocês? Tá escrito o nome de vocês lá? Tá escrito? Negativo. Lá é a casa do meu tio. Eu vou lá quantas vezes eu quiser. Tu pegou a ideia? Ele tá morando lá e não vai pegar. Ué, eu vou. Eu fui lá agora. Fui lá agora. Não vai pagar imposto nada. Meu tio mora lá e vai manter lá. Demorou? E amanhã eu vou brotar lá de novo. E se tiver caô, nós vai quebrar vocês. Tá pegando a visão? Ah, isso mesmo. É bom ficar bem tranquilinho. Vai, vai, vai. Pega o rumo. Bora, 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 bora. Pega o rumo. Era esses caras aí, ó, que tava atrás de mim hoje. Esse carrinho aí, ó. Tá suave. Já passei. Mas era esse carro. Esse aqui a gente pode abordar. Tá, tá suave. Deixa eles aí. Como eles tão fazendo ônibus... Os caras não dizem que nós sequestramos eles e nem fizem nada. Deixa o outro aí, boné. Espera um carro. Tá. Ele falou... É, deixa ele, deixa ele. Deixa ele sair com esse GB que nós vai dar voz. Deixa ele sair com esse GB aí, os dois aí. Pega bem a esquina aqui, boné. Assim que o GB sair, nós vai dar voz nesse GB. Capaz deles deixarem o GB ali e tudo no... Aí nós roubamos o GB. É. Tá na hora, ML, de roubar? Tá, tá na hora. Tá, mas não. É até as quatro. É até as quatro. Mas não pode roubar nem que esteja parado? Não pode usar lock? É parado, pode. Ah, suave. É, não. E se a gente for usar lock, é libre, cara? É pra assaltar o carro, eu acho. Alguém consegue me buscar na Comu? Não pode mais assaltar até quatro. Eu tô de moto, não tem como. Merda. É só até quatro. Pô, tinha que ser até as seis, velho. Também acho. Roubar até as quatro é pá, né? Visão de quem? Visão, visão. Visão, visão, baby. Eu tô bem doido, não. Velho, essa mecânica, poxa, ela demora muito, velho. Eu tô do lado da mecânica até agora nada, velho. Não tinha mecânico lá, mano. Ela aceitou, velho. Só que eu tô aqui... Mano, eu tô exatamente do lado da mecânica e ela não vem, tá ligado? Tá, tipo, na mecânica não tinha mecânica. Pode ser que ela tá em outro lugar. Ô, tô aí do carro laranja, acho que eles vão te ver, hein? Moca aí. Alguém consegue me buscar aqui na Comu? É que a gente tá cuidando de um cara aqui que talvez ele vai sair com o GB200, tá ligado? Não. Visão, me esperar aqui. Aqui é três horas, não. Quatro da manhã no jogo, tropa. No jogo, no jogo, no jogo. Na vida real, não. É verdade, como eles estão trabalhando de emprego legal, a gente não pode fazer nada, né? Tem esse ponto aí. O mano do chat me lembrou. Esses caras não vão sair daí nem fudendo, rapaz. E agora tá fazendo uma reunião ali e agora não pode ir lá e abordar todo mundo. Tá ninguém trabalhando de ônibus, pô. Oxe. Não é? Tá parado? É verdade. Mas a gente pode abordar os cara que vem de GB200, então no ônibus. Eu abordei nele, mano. Eu lembro deles desse ano. Aí explodiu o que ele falou que era apoiar aí pra vocês. É, a gente ia abordar. Cê vai o que é disso aqui? A gente ia abordar eles. E ontem esses caras tavam, eu acho que tava com os Canadá, hein? E aí, o que que ela ficou me fitando o dia inteiro lá na loja de roupa? E só não deu voz em mim porque eu tava com a criancinha. E aí, o que que é o Léo de BK? Vou colocar minha filha. O que é o Léo de BK, Opa, bombaum... Que Plim Plim é essa aqui, meus irmãos? É a Júlia essa aí? É a Júlia essa aí? Só que a Júlia é Plim Plim. Se bem que hoje a Júlia é a Júlia né? O Leon, onde você tá? O Leite, onde você tá? vermelho. Onde eu tava? Mas quem te buscou aqui? Eu tô na frente do vermelho. Só andei até a frente do vermelho. Acho que ela tá fazendo ralinhão ali, pô. O goleiro da minha quebrada rouba trabalhador. É, não é conduta, né? Tipo assim, é porque tua quebrada não é uma favela. Na minha também, tá ligado? Não era favela. Os caras roubavam sem dó, meu filho. Tinha nem carro não. Pegava as tias saindo às 6 horas da manhã pra ir trabalhar. Acho que ela não saiu ainda não, mano. Lepo. Tá fazendo reunião lá no meio da rua, pai. Se não estão trabalhando de ônibus, daria pra abordar todo mundo ali. É, tem uma palavra. Então tá dentro do ônibus. 2GB acho que vai sair, ó. Tá começando a sair agora. Desligando isso do carro. Lá, o 2GB tá chegando perto. Só usar arrastão de cria na quebrada. Lá, 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 lá. Vai sair, Flash. Vai no porta-mala. Vai no porta-mala também, ó. LG, né? Aí, rapaziada. Vai dar pra dar voz, hein? Fica esperto aí, carro laranja. GB vai sair. Tão entrando... Ih, tem gente no porta-mala. Cuidado dele. Um no mala, P1 e P2, tá? São três. Tão saindo. Pera aí. Tô parado ainda. É, ônibus saiu de parte. Já dá pra dar, né? Sim, sim. Mas espera eles saírem. Vamos pegar eles em movimento. Não. Poxa, quem é esse aqui, rapá? Que que é isso? Que que é esses bichos aí? Eles acordaram no trem. Quer dar voz? Quer dar voz? Já dá pra ir. Dá, dá, dá pra dar. Vamos, vamos. Bora, desce, 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 desce. Perdeu, perdeu, perdeu. Vamos, vagabundagem. Sai do porta-mala, sai do porta-mala. Desce do mala. É, bonitinho. Cadê a moral? Cadê a moral que tu tava aí? Cadê a moral que tu tava? Cadê a moral que tu tava? Cadê a moral que tu tava? Eu vou entrar naquela merda ou não vou entrar lá todo dia? É bagulho feio o quê? Fala na minha cara aí. Isso é bagulho feio aí. O seu merda. Fala aí. Fala aí. Ah, foi tu não, né? Foi tu não, né? Tu não é homem, né? Tu é moleque, irmão. Tu falou bagulho na minha cara ali, achando que ia sair impune do bagulho, né? Vacilão. Fala aí, se eu não vou entrar naquela merda lá pavocando tudo lá todo dia. Vacilão. Resolver namorar o quê? O carro de vocês fitando minha mina aí. A mina nossa aí desde ontem aí no bagulho. Esse GB200 aí. Esse GB200 aí. Você mesmo então tava fitando a dona. A dona veio me falar hoje cedo que tu tá desde manhã fitando a mina. Tu sabe quem é. Para de meter o louco. Ó, deixa eu falar um bagulho aqui, tá ligado? Ó, desde... Levanta a mão aí, loirinho. Comédia. Desde o bagulho do Canadá, mano. Não consegui revistar todos, viu? Ouve aqui, ouve aqui. Desde o bagulho do Canadá vocês tão viajando, mano. Tão viajando, né? Tão viajando, né? Tão viajando, né? Não, sinceramente, mano. A gente, ó, ó... Escuta o cara, velho. 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 Oxe, cala a boca tu, irmão. Vacilão. É complicado, velho. Mas eu tô mandando! Eu tô mandando! Faz tempo que eu fiz a cara, mano. Isso, né? Fala, Rosinha. Fala, Rosinha. Fala, Rosinha. Rapaziada, rapaz, rapaz. Esculacha mesmo, porque eu ainda não dei um murrão na tua cara. Na hora que eu sentar um tapão na tua cara aí tu vai parar de falar muito. Comédia. Fala. Mano, deixa eu falar aqui. Rapaziada, ó... O bagulho é o seguinte, mano. É complicado, tá ligado? A gente não quer nada com vocês. A gente é pequeno, mano. Tá ligado? A gente não tem como, tá ligado? Realmente trocar com vocês. Vocês estão ligados já desse bagulho. A gente é novo, tá ligado? E, mano, vocês estão forçando amizade com a gente, mano. Um bagulho mal feio, mano. Porque, tipo... Tá ligado? A gente não quer, mano. Não quer treta com vocês, tá ligado? Não quer, mano. Que ego, mano? Que ego, mano? Eu vou abaixar a cabeça. Irmão, vocês querem abrir os caras? Abaixar a cabeça e pedir desculpa. Agora o cara tá falando merda, pô. Agora o cara tá falando merda aqui, ó. Falando bomba aí, hein? Porra, o cara tá falando merda aqui, ó. Contava todo mundo junto aqui, tá? O cara tá fazendo pra caralho, pá. Falou um monte de merda esse loirinho aqui, ó. Falou que não vai entrar lá, que não sei o que. Eu quero ver entrar lá. Foi tu mesmo. Assume a bronca. Assume a bronca. Assume a bronca. Assume a bronca. Eu vou entrar lá quando eu quiser, irmão. Vou entrar lá quando eu quiser. E amanhã eu vou entrar lá. Vocês que, se quiser, espera lá, que eu quero ver o que que vai dar. Demorou, então. Tu vai me aguardar lá e vai receber lá bem bonitinho. De cabeça baixa. Vagabundo. Tá entendendo, mano? Eu vou te esperar lá. É, velho. Ninguém tem sangue de barata aqui, não, mano. Tá ligado? Só que tá ouvindo quieto. Então, vocês falam que tá pequeno. Então, vocês tem que abaixar a cabeça, pô. A gente tá abaixando a cabeça, falando merda aí, invadir lá. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Nós nunca tretamos com vocês. O bagulho vai ser o seguinte, ó. Escuta. 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 Vai querer ficar lá no gueto lá? Vai querer? Pô, o gueto é nosso, mano. O gueto é de vocês, aspas. É nosso, aspas. É nosso. Se vocês quiserem, amanhã eu vou lá. Vocês vão pagar uma taxa de 200 mil pra manter nesse gueto. Aí não, pô. Se não, nós vai dominar lá e quem vai ficar lá é nós. Vocês vão pagar uma taxa de 200 mil. Tá entendendo? Amanhã, escuta. Amanhã nós vai lá no gueto. E vocês vão ter que tá lá. Nós com uma taxa de 200 mil. Tá entendendo? Tu vai ser tipo o nosso morador. A quebrada é nossa. Tu é tipo o nosso morador. Se tu ficar falando muito, eu vou lançar uma bala na tua cabeça, loirinho. Comédia. Pegou a ideia, né? Não, não, o bagulho. Entendeu, né? Que hora você vai tá lá amanhã? Não tem horário não, irmão. É pra ficar lá na atividade. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pagar a proteção de vocês. Tá pegando a ideia? Tá. O bagulho vai ser 200 mil por semana. Então é isso. Vocês vão pagar 200 mil por semana. Chegou amanhã. A gente vai chegar lá, vai pegar o dinheiro. Se tiver disparo ou algum bagulho, irmão. Pode ter certeza que nunca mais vocês vão entrar naquela quebrada lá. Tá pegando a ideia, né? É isso mesmo. E se eu descobrir que aconteceu alguma coisa com o meu tio lá. O bagulho vai ficar pegado pra tu aqui, viu? Bonitinho. Vacilão. E pare de arrotar. Eu vou pro filha da puta. Aí ó. Free 200k. Isso é o caminho. Isso é o caminho. O que você falou? Não, eu falei... O que você falou? Oi, rapaziada. Calma aí, pô. Calma aí. Segue o caminho, né? Dá um tiro no pé desse maluco aqui, parça. Dá um tiro no pé dele que falou, segue o caminho. Dá um tiro, que ele está achando. Só pra ficar de exemplo. Só pra ficar de exemplo. Só pra ficar de exemplo. Dá um tiro, vai. Era no pé, mas bora. Bora, bora. Bora, bora. Vaza, vaza. Era pra matar não, rapaziada. Que isso, mano. Não é no peito não, louco. Se for no peito, tá matando rápido. Era no pé ou noiado? Quem foi que atirou, boy? Isso aí não é uma PT, não. Tá achando que é paintball, pô? Porrinha, velho. Esse bicho é doido. Ei, mano. Ei, mano. Quem foi que atirou, boy? Não ia matar, velho. Isso vai dar pior com a PM, porque esses caras são cabuitas, boy.